Olha só que coisa linda! Minha Comigo Ninguém Pode. Ela tá no chão, sem adubo, eu não coloco adubo nas minhas plantas. Ela tá no chão, tá aqui ó, e ela tá com um monte de mudinhas. Olha só, ela tem um monte, um monte de mudas. E olha o tamanho que essa Comigo Ninguém Pode tá. Eu não sabia que ela crescia tanto. Eu tenho 1,70m de altura e ela tá mais alta do que eu. E outra coisa que eu não sabia, outra coisa que eu não sabia, que ela tem flor. Olha só, eu não sabia que essa planta tinha flor. Ela tem esse pendãozinho aqui. Ela tá saindo um bocado de florzinha, do tipo copo de leite. Eu não sabia que ela tinha flor, essa planta. Tá linda demais, viu ela? Olha só, eu tenho 1,70m de altura. E essa Comigo Ninguém Pode tá mais alta do que eu. Eu não sabia que ela ficava tão grande. É a primeira vez que eu vejo a Comigo Ninguém Pode tão grande. Linda demais, viu minha Comigo Ninguém Pode? Ela tá grande, viu? Nossa, ela tá muito grande. Não sabia que ela chegava a esse tamanho todo.